Beleza? Mais um vídeo aqui no canal, trazendo aqui pra vocês novamente Cyberpunk 2077 Agora trazendo aqui um tutorial pra vocês Como pegar este carro, o Calibur, um dos mais rápidos, se não o mais rápido do jogo De graça, mano De graça, tô falando sério, de graça Como você vai fazer isso? Peraí, se eu abrir aqui pra vocês verem, ó Aqui é o porta-mala, ele é uma mistura de Lamborghini Acho que é uma Lamborghini com Bugatti Na história aqui do jogo parece, né? Olha que da hora Quer ver por dentro? Ó, ó como que é Acho que é o carro mais bonito do jogo Ele é, se não, o mais rápido também do jogo Quer saber como é que você pega ele? Fica no vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Continua assistindo aí que eu vou mostrar nesse vídeo Como é que você vai pegar esse carro de graça De graça, de graça Beleza? Então bora pro vídeo Então galera, como que a gente vai fazer para pegar este carro? É muito fácil e simples Primeiro É... A gente vai ter que ter terminado a primeira missão com a Panam Qual que é essa missão? A missão encruzilhada Que é aquela onde ela pede a nossa ajuda para recuperar o carro dela Aquela caminhonete, né? Depois que a gente recupera esta caminhonete Ela vai com nós lá no covil dos bandidos E lá a gente vai ter que matar todo mundo Quando a gente termina de matar todos A gente tem que esperar passar três dias Você pode ir no jogo e adiantar o tempo Ou ir dormir na casa do V Onde ele adianta o tempo Segundo requisito A gente tem que ter o level de credibilidade Pelo menos o level 40 Eu fiz com 43 ali, ó Credibilidade, tá vendo? 43 Para ter certeza que vai funcionar Que a hora que eu chegar no local Vai estar o carro para me pegar Entendeu? Parece que com 40 também funciona Mas eu resolvi fazer com 43 Para ter certeza que o carro vai estar lá Para poder já pegar o carro Lembrando que é um dos carros mais bonitos E mais rápidos do jogo E de graça De graça Beleza, terminou a missão Temos o level Passou três dias O que a gente vai fazer? Você vai abrir o mapa Vai vir lá aqui na base Dos bandidos Onde fica? Vai abrir o mapa todo Vai vir nesse cantinho aqui, ó Neste ponto Chegando neste ponto Eu vou deixar o vídeo aqui de fundo rolando Para vocês verem A hora que você estiver chegando lá O ícone Do carro Vai aparecer No seu mini mapa Apareceu no ícone Aqui, ó Chegamos perto do carro Pronto, já está lá O Johnny fala algumas coisas Tem umas coisinhas para você pegar Beleza O importante é o carro Pegamos o carro Olha como que é o painel dele Por dentro Aqui, fica vendo Quando você sai Se você tiver a câmera de dentro Você vê se formando Fica vendo Fica melhor ainda Quando ela está fora Dentro da caverna Dá uns delays, né? Mas beleza Então, galera O vídeo vai ficando Por aqui Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho De notificação E compartilha com os amigos Beleza? Valeu Falou Fui E compartilha com os amigos E compartilha com os amigos E compartilha com os amigos